No Vale do Aço, esse caso, por favor diretor, depois dessa reportagem eu quero que volta comigo aqui, não sei como é que tá a programação de vocês aí, eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse caso. Tenho. No Vale do Aço, o pai e a avó da menina de 4 anos que foi abusada sexualmente, estão sem saber o que fazer para superar esse drama. A criança teve a coragem de contar os abusos para a diretora da creche onde estuda na cidade de Patimba. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil estão no caso pra apurar as denúncias de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o suspeito é o padraço da vítima que está foragido. A reportagem tá aqui com Rodney Ferreira e Gisele Ferreira Balança. A razão de não mostrar o rosto desta mulher é de preservar a neta. A menina de 4 anos contou que foi vítima de abusos sexuais. O suspeito é o namorado da mãe, um homem de 27 anos. Eu fiquei assustada, porque eu não imaginava que isso estava acontecendo. Para mim, desculpa. Ela pegou e chegou e falou comigo, nós chamamos a criança aqui para a sala da diretora e ela falou para a diretora, está doendo o bumbum, mas dói mais aqui na parte da frente. Aí a diretora perguntou, mas por que dói na parte da frente? Aí ela falou assim, é porque o namorado da minha mãe enfia o dedo lá dentro e dói muito. Aí eles chamaram o Conselho Tutelar, ela repetiu para o Conselho Tutelar a mesma coisa que falou para a diretora, que o namorado, o marido da mãe dela, enfiava a mão nas partes íntimas dela, o dedo e doía muito. E também parou para os policial que foi acionado. Aí na hora que eles chegaram lá para mim, eles pegaram e me questionaram sobre isso, se eu sabia. Então eu fiquei surpresa. Os abusos teriam acontecido em Ipatinga durante visita da menina à casa da mãe dela. Porém, a suspeita dos abusos só foi descoberta na escola onde a criança estuda. Consta na ocorrência da polícia militar que a menina chegou na escola reclamando de dores nas partes íntimas. Os funcionários, quando retiraram a fralda da criança, perceberam que o local estava bastante vermelho. E diante da suspeita de abuso, chamaram a polícia militar. O Conselho Tutelar de Santana do Paraíso acompanha o caso, mas não quis comentar sobre o assunto. A polícia civil de Ipatinga abriu inquérito para apurar a denúncia de estupro de vulnerável. A avó pede por justiça. E a gente não sabe como vai fazer. Então eu vou fazer um apelo ao senhor juiz, aos delegados, aos promotores de justiça, que a gente lutou há tanto tempo. O drama da menina começou há três anos. Ela tinha apenas 11 meses quando teve as pernas e um dos braços quebrados. Na época, o Ministério Público denunciou a mãe e o ex-padrasto de agressão. O acusado ainda está foragido. A mãe foi absolvida da acusação, mas perdeu a guarda da criança. O pai da menina é quem tem a custódia definitiva da filha. Ele disse não saber mais o que fazer para proteger a criança. E teme que o pior possa acontecer. Minha cabeça não está aguentando mais. Eu não estou aguentando mais esse tipo de situação. Eles vão fazer justiça na hora que minha filha morrer. Na hora que o dia vai para o caixão. Só isso. E como é que nós ficamos? Como é que a família fica? Além do que está escrito aí, para você de casa, pai e avó de menina abusada sexualmente no Vale do Aço estão indignados. Além disso aí, além disso, o padrasto continuou foragido, né? Eles estão indignados. Eles estão sem saber o que fazer. E eu estou acompanhando esse caso de perto. Ontem mesmo eu conversei há um bom tempo com a Gisele. Estou acompanhando esse caso de perto. Porque veja bem, até nós temos, viu? Avisa a turma da retaguarda aí. Nós temos uma audiência de qualidade hoje aqui. Está nos dando a honra. Está na Record de São Paulo hoje. Marcos Guimarães está acompanhando a casa da mamãe dele lá em Timóteo. O Guimarães, à época era nosso repórter, o Guimarães fez um material com essa mesma criança que tinha sido vítima de agressão de espancamento por um outro namorado da mãe. Isso é coisa de três anos. Aí, obrigado, meu diretor. A época... Olha o estado que essa criança ficou. Em razão disso, obviamente, a gente fala do pátrio poder, a gente fala do... daquela condição do pai e da mãe poder cuidar do filho, porque funciona assim. Mas quando acontece um episódio desse, a primeira coisa, a primeira providência é dizer assim, a guarda da criança foi tomada. O Conselho Tutelar atua, Ministério Público, e a guarda dessa criança passa para a vovó, para a vovó dela. O tempo passa, acontece um outro episódio com a mesma criança que agora é vítima pela segunda vez de um outro namorado da mãe, que está precisando, inclusive, repensar na hora de escolher os parceiros, né? Está precisando fazer aí uma terapia familiar, uma leitura melhor de ambiente, porque essa menina, essa criança de quatro anos só ia para a casa da mãe uma vez por semana. É uma vez por semana mesmo, não é, equipe? Parece que é dia de quarta-feira. Gisele falou na outra reportagem aqui e falou comigo no Ao Vivo. Agora, ela é vítima de um abuso absurdo, absurdo. A Gisele não entrou em detalhes aí. Ela pediu até licença. Da outra vez Ao Vivo, vou, peço desculpa, pessoal de casa, vou me limitar a dizer só isso. Porque a narrativa do boletim de ocorrência é um negócio assim. É de deixar a gente indignado. Indignado é pouco. Eu quero só aqui desafiar, e aqui é meu nome mesmo, não é nome da TV Leste, não. Porque algumas coisas que falam no país, hoje a gente é punido, não é? Graças a Deus eu estou no ar aqui, não respondo nenhum processo. Tem uma pessoa aqui que arrumou um processo na época aqui, com a TV Leste aqui, mas graças a Deus eu não estou no meio desse trem, não. O juiz falou, não comece nada a ver com esse negócio, não. Eu nunca respondi um processo aqui no ar. E não tenho medo também, não, se tiver de responder processo. Eu tenho advogada para isso, né? Mas eu quero desafiar aqui a Polícia Civil. A Polícia Civil. E aí eu me refiro a todo o Departamento de Polícia Civil aí. a entrar nesse caso com afinco. Quero desafiar também o Ministério Público aí da comarca, da Vara da Infância e Juventude, curador dos direitos da criança. Quero desafiar a atuação dos senhores também aí. E mais que isso, Conselho Tutelar vai para cima desse caso, que esse caso é gravíssimo. e agora me dirijo a Gisele, nossa repórter. Gisele, entra aí, Gisele. Está aberto aqui, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a lmg.gov.br. Entra aí, Gisele, no site da Assembleia, procura lá a Comissão de Direitos Humanos e manda um e-mail como cidadã pedindo para a Comissão de Direitos Humanos vir até a comarca para acompanhar esse caso, porque esse caso é um absurdo. A criança já tinha sofrido há três anos. Agora ela sofre de novo. Um abuso mais grave. E a nossa preocupação é qual será o próximo abuso? Como é que é o nome daquele promotor lá, que sempre está... Mas está o... Doutor Jonas, que é o promotor, talvez não está na seara dele. Esse é que é o problema. Tem que ser quem está na promotoria da infância e da juventude. É tudo separadinho, meu diretor. Promotoria criminal, promotoria cível, promotoria de finanças. É tudo separadinho, é organizadinho, funciona por isso. Então manda lá, Gisele, para a Assembleia Legislativa de Minas. Alô, AB! Ordem dos Advogados do Brasil! Tem um amigo que usou em Patinga? Cadê a Comissão de Direitos Humanos? Para entrar nesse caso aí, isso não pode parar do jeito que está, não. Ah, mas é uma briga de guarda. Que briga de guarda? É o quê? É uma violência cometida contra uma criança de quatro anos. com a palavra aos senhores que foram citados aqui. Microfone da TV Leste está à disposição aí com a Gisele. Por que que ninguém fala? Por que que ninguém grava? Grava aí do gabinete e manda aqui para a TV Leste. Ah, comunidade, a população, familiares, querem ouvir o que pensam as autoridades sobre isso aí. Que absurdo, rapaz!